É uma bermuda simples, mas o detalhe dela vai estar no bolso. Eu vou esquadrar ela, como eu sempre faço em todas as peças. O meu quadril é 72. Deixa eu pegar uma outra peça. Meu quadril é 72. A minha cintura vai se manter também. A altura do gavião, 20. Deixa eu pegar um outro. Um pincel. Aí, isso. Agora eu vou esquadrar ela. Eu uso a linha margem do papel. Então, a quarta parte do meu quadril, como frente, é 72. Vou dar 17. É, 17. Então, aqui deu 17. Olha eu. 17 pelo comprimento da bermuda, que é 33. E vou fechar um retângulo, como eu sempre faço na modelagem. Certo? Então, aqui ficou 33, que é o comprimento, pela quarta parte, que é 17. Quarta parte do meu quadril. Agora eu vou tirar a altura do meu gavião, que eu vou fazer essa com 20. 20. Aqui. É o meu gavião. A altura do meu gavião ficou com 20. E eu vou vir aqui, traçar. Aí eu vou sair 3 centímetros aqui. Eu sempre costumo de uma certa... 17, 19, 2 centímetros. É uma bermuda de elástico, como vocês viram ali. O diferencial dele é só o elástico mesmo. O elástico e o... E o bolso. Aqui eu vou abrir... Aqui eu fiz com 6, só para vocês terem ideia. Aqui eu vou abrir o mesmo 2. E aqui eu vou... Fechar a perna. A perna dela está aqui. Eu preciso levantar aqui o tanto que eu vou usar de elástico. Se eu tenho um elástico de 3 centímetros, eu vou colocar 3 centímetros. Aqui eu vou baixar o eneio primeiro. Essa é a bermuda. A cintura está igual ao quadril, pelo fato dele ter... De ele apertar, né? De ele fazer elástico. Agora eu preciso de um cos ou de um elástico. Meu cos vai ser de 6, porque o meu elástico... Meu cos vai ser de 5, meu elástico é de 2,5. 5. De altura. E eu vou fazer essa ligação aqui. Essa é a ligação para o elástico, na verdade. Isso aqui faz parte do elástico, né? Aí eu vou dobrar ela aqui no meio. Onde ele vai virar o elástico. Agora eu vou desenhar as costas dele. A costa dele. Então eu vou fazer o 17. Mas eu vou botar mais dois. Vai dar 19. As costas eu faço com 19. Pelo fato de ele dar uma leve folga. Certo? Porque eu quero ele mais folgadinho. O comprimento é 33. Isso. É a mesma coisa da outra. O mesmo estilo. Só muda que aqui ficou... Aqui era 17. Aqui ficou com 19. Para dar uma folga de traseiro. Para ficar mais bonitinho. A altura do gavião continua 20. E agora vamos para a saída do gancho. A altura do gavião. Meu gancho é 72. Tirei um. Ficou 7. O meu gavião aqui, eu posso sair com ele com 8. Aqui eu saio a metade daqui de cima. Para ficar mais elegante. Não ficar tão larga a perninha dele. E fecho. Pode sair reto? Pode. Subir 6 centímetros. E aqui 3. E faço a curvinha do gavião. Olha ele aqui. Certo? Aqui deu 4. Só para vocês entenderem. E aqui deu 8. Vou tirar aquele 2 que eu coloquei. Porque na cintura eu não preciso dele. Mas eu preciso que ele passe no quadril. Então eu posso tirar esse 2. Esse eu posso. Opa. Vou subir 3 centímetros. Que é de praxe. Numa calça. E vou unir lá. Ó. Pronto. Fiz a calça. A bermuda está aqui. O que eu preciso? Eu preciso que ela tenha a altura do elástico. Porque ele vai um elástico também. Lembra? 5 centímetros. Aqui é 2,5. 5 centímetros. Aqui 2,5. É muito fácil. É muito simples de fazer essa bermudinha. Como essa pode ser feita qualquer uma ou outra. Opa. Fiz errado. Aqui é a dobra. Aqui ficou a dobra. E aqui o elástico em cima vai ser costurado. Certo? Eu preciso fazer ainda um elástico. Um bolso. Que ele vai no bolso lateral. Bem... Um bolso cargo na lateral. Eu vou fazer um bolso de... Aqui é opcional, tá meninas? A altura do bolso. Como ela é uma criança pequena, eu vou fazer com 13. A largura dele por 10. Eu acho que está bom. Estou marcando meio o bolso aqui. Só para vocês terem uma ideia. Ela vai aqui na lateral, o bolso. E vai ter uma... Uma tampinha de 4 centímetros, ó. E a lapelinha dele de 4 centímetros. Esse bolso é aquele que tem um... Vocês viram ali? Ele tem um detalhe em volta aqui, ó. Então ele vem até aqui. Ele é o bolso cargo que a gente chama. Ele faz isso aqui em volta. Mas eu montando, eu trago ele para vocês verem. Eu vou recortar ele. O bolso 10 por 15. Né? A lapelinha. Ele tem que bater na hora que você montar ele certinho. Para ele ficar em cima, né? A lapela. Aí eu tirei uma faixa de 2,5 a 3. Ele pode ser feito o molde. Como pode ir direto. Porque ele vai ser colocado nessa condição do bolso. E é isso que eu vou ajudar. Eu vou dar a dica para vocês hoje. Desse bolso. Mas já vou aproveitar e fazer uma bermuda. Naturalmente. Então vamos lá talhar. Eu vou pegar os tecidos. Meninas, eu coloquei o tecido, ó. Quando você tem um tecido com 1,40 de largura. Como é o caso desse aqui, ó. Você não precisa dobrar ele inteiro. Dobra só o que você precisa. Só o necessário. Né? É o suficiente. Ele tem esse aqui 1,40 de largura. Mas ela trouxe... 70, 80... Em média de 80 centímetros de comprimento. Vê, ó. Ele dá a bermuda e ainda sobra um pedaço. Ele daria uma bermuda maior ainda. Uma criança maior ou um adulto até. Então você vai fixar ela. E vai... Eu vou riscar em volta. Para a gente... Vou passar o giz. Para a gente saber onde vai costurar. Né? Ó. Aqui não vai precisar de cós. Ele já está com cós. Como vocês lembram da modelagem. Então eu vou riscar ele todinho em volta. E vou recortar ele. Todo recortadinho em volta. Daí... Nós vamos para a linha de montagem e costurar. Ele é fácil. Ele é gostoso de costurar. Marca tudo. Porque você sabe onde você vai passar a costura. Que é nessa linha. Lembrando que... O fio do tecido. Para quem ainda não costura, ó. É a orelha aqui. Então ele corre... Assim. Nessa condição aqui, ó. Ele corre... Como corre o nosso corpo. Eu sempre observo isso por causa do... Do caimento da peça que fica melhor. Eu vou talhar tudo e vou trazer para você. Nesse modelinho eu vou fechar a traseira primeiro. Porque como o bolso é na lateral. E tem um só bolso numa só lateral. Eu vou primeiro fechar a traseira. Limpar. Eu costumo fechar a traseira e frente sempre, né? Mas a frente vai ser a última dessa linha. Vou fechar a traseira e as duas laterais. Para eu conseguir encaixar o bolso. Aí eu vou colocar agora as laterais da frente aqui. Já. A frente já. Mas só fechando as costuras do lado. Só para vocês terem uma ideia. É assim que eu vou fazer ele. Depois eu venho com os bolsos e... Que é a parte que eu quero me... Mostrar para vocês como é fácil de fazer. Ó. Fecho essa lateral aqui. E fecho a outra. E deixo a frente sem fechar. E vou fazer daí a costura reta. Faço uma limpeza. E se for o caso e eu quiser e for necessário. Era legal fazer uma costurinha de pressponto por cima. Eu fechei o gavião traseiro. Eu passei uma... Uma zigue-zague... Um overlock aqui, na verdade. Mas se você tem a... A zigue-zague, pode passar a zigue-zague. Então eu passei nas duas laterais. Ó. Aqui nessa lateral, nessa e nessa. Eu costurei, uni e fechei. E fechei e passei. Agora, interessante, eu acho... E é legal, porque é rapazinho. Passar uma costura de pressponto aqui, ó. Eu gosto de passar na traseira. Porque ele firma mais a... Então tu dobra o ladinho um pouquinho, ó. E passa a costura de pressponto em todas essas três costuras que a gente fez. Ela mandou muito assim, sem braguilha, sem desenho de braguilha, sem nada, tá? Tem um hábito de fazer na sequência. Acho que esse que eu tô fazendo pra vocês verem, ó. Aí passa essa aqui também, viradinha de lado. Ela fica assim, ela fica bem interessante. Bem... E fica mais firme, né? Pra... Pra criança vestida aí. Então, ó... Eu faço essa mesma costurinha, tanto no lado, quanto atrás, quanto no outro lado. Aí ela tá pronta agora pra trabalhar já o meu bolso, né? Porque eu agora não posso fechar a frente ainda. Vou mostrar pra você aqui, ó. Não posso fechar a frente ainda, porque meu bolso não é na frente. Meu bolso é na lateral. E é na lateral esquerda. Então, é nesse lado aqui que vai meu bolso. Eu já vou colocar um alfinete aqui pra mim não esquecer. Aqui vai o bolso. Mas eu vou trabalhar ele primeiro. Ele vai aqui, ó. Ele vai ficar bem no meio da costura aqui, ó. Né? Então eu vou trabalhar ele primeiro. Porque ele tem aquele autorrelevo do bolso. Essa aqui é a bolsa, aquela pela. E aí eu vou trabalhar a lapela também. Ó. Eu peguei minha faixinha vermelha. Vou botar direito com direito. Deixei um pouquinho maior. E vou contornar o meu bolso. Com uma costura reta. Depois eu posso fazer um refilamento, um zigue-zague. Ou só cortar, só. Aqui no cantinho eu paro. Levanto o pezinho. Faço um giro só do bolso. A listra vai... A faixinha vermelha vai continuar reta. E vem até o outro canto do bolso. E pode ser da mesma cor. É que esse modelo, ela quis assim. Então... Ó. No outro cantinho também eu parei. Virei o bolso. E a lista eu mantenho. Não deixo da dobra em nenhum dos dois lugares. Aí vai sobrar a faixinha. Vai porque eu tirei assim, sem ligar. Eu tirei maior. Daí eu só recorto na hora da barra aqui agora. Ó. Deixa você ver. Costurei em volta aqui, né? Ele faz esse movimento aqui, ó. Entenderam? Aí eu vou agora fazer uma limpeza, se eu quiser. Ou só um refilar. Porque como ele vai ficar dentro do bolso, não tem necessidade nem de passar um overlock aqui, nesse caso. Né? Eu só tiro o excesso. E vou tirar também o excesso aqui do comprimento. Que eu preciso que eles tenham o mesmo... A mesma altura. E agora eu vou virar ele. Eu posso... A maioria dos bolsos por aí tem uma costurinha aqui, ó. Batendo, ó. Ó. Esse é aquele bolso que fica assim, altinho, assim, sabe? Algumas tem essa costurinha aqui. Eu acho que eu vou bater. Isso vai ficar legal essa costurinha aqui em volta também. Pra vocês verem. Eu vou só trocar o fio e botar o vermelho agora. Que a parte de cima vai... Uma parte vai aparecer como vermelho. Então eu troco. Eu gosto de... Eu não gosto de usar as cores muito bagunçadas, não. Eu gosto de trocar. Se eu tenho o fio, eu troco daí. Né? Eu gosto de baixar esse pezinho pra por agulha. E na parte de baixo pode ficar azul, porque ele vai ficar azul de um lado e vermelho do outro, ó. Eu vou dobrar ele aqui, ó. E vou passar a costurinha bem na pontinha, como se fosse um presspontozinho bem na pontinha. Vamos ver se fica legal. Acho que vai ficar. Em toda a volta dele, fazendo o mesmo formato do quadrado. Ele vai me ajudar a fazer o formato do quadrado. Ficou azul de um lado e vermelho do outro. Aqui no cantinho, agora cuida, que agora a tendência é dele dar uma preguinha, né? Mas se você tiver um jeitinho certinho, ele vai. Olha, ele fica bem na pontinha. Aí, agora gira. Ó, tá aqui ele já feito. Olha o acabamento que ele tinha. Agora aqui, mesma coisa. E vou continuar dando a volta nele inteirinho. Assim já muito naquelas calças de inverno, que são calças de saaja, de... umas calças mais esportivas, né? Aqui eu paro de novo no cantinho e faço o mesmo giro, ó. Reorganizando sempre, pra mim não perder a dobra do meu tecidinho aqui, ó. Empurro com a mão ali, porque senão ele não puxa. Ele tá muito na pontinha. Ó. É isso aí. Agora eu já vou trazer ele pra... Fiz a limpeza. Se você não tem máquina e não quer fazer essa limpeza, vira uma vez, vira duas vezes. Eu vou virar uma vez só. Isso é a barra que eu vou fazer. Aí você costura ele aqui na... na barrinha. Opa, ali na dobrinha, bichinha. Pode ser feito antes das dobrinhas a barra, porque eu acho que mais fácil até. Acá está a nossa dobrinha, aqui está a nossa barra. Bom, detalhe, eu falei que era no lado esquerdo, que a mulher queria. Não, é no lado direito que a mulher quer. Então, é no lado direito, é no lado direito. Você pode vir com o seu molde, que nós tínhamos feito antes, e medir aqui, ó, onde vai o teu bolso, ó. Né? Colocar aqui e medir onde vai o teu bolso. Mas também você, olhando assim, você vê. O que que precisa, nesse caso, da marcação desse bolso? Você vai precisar decidir onde ele vai ficar aqui. Onde ele vai ficar aqui? Lembrando que aqui nós temos uma barra. A nossa linha de gavião está aqui. Então, lembre-se que ele não vai ficar muito aqui em cima também, né? Porque senão fica feio. Então, esse bolso, ele é mais elegante, mais baixo. Se ele vai ficar exato no meio, você marca o meio e põe ele aqui. Vira que ele está virado ao contrário? Isso é pra você tirar a medida dele, pra você poder vir costurando ele daí. Deixa eu só dobrar aí, fazer as dobras, ó. Então, você vem com o giz, faz a marcação de onde ele deverá ficar. E aí, você tem onde encaixar ele. Por que isso? Porque você não vai encaixar ele assim, você vai ter que encaixar essa beiradinha aqui, ó. Essa beiradinha aqui é que vai dar o toque dele, ó. O cantinho dele pra ficar certinho. Então, essa marcação, ela é necessária sim. A menos que você já está muito boa na colocação de... De bolso. Ó, ele vem aqui, vem aqui. Deixa eu erguer, porque ele está do duplo aqui. Deixa eu tirar de baixo. Isso, ó. Então, ele vem aqui também, ó. Aqui ele já passou, então ele não está bem... Vem 100%, quero fazer o lado de cá. Então, você vai encaixando. Ele tem que ficar alto assim, ó. Pra poder depois... Pra ele dar o 3D, ele fica quase um 3D assim, sabe? Ó, aqui ele vem aqui. Ele vai ficar nessas condições assim, ó. Lembrando que aqui ele tem que ficar certinho também, ó. Esse eu vou tirar um pouquinho pra cá. E você vai passar a costura em volta. Onde ele está, ó. Aqui em volta, ó. Você vai passar a costura aqui em volta, olha aí, ó. Ele vai ficar assim. Quem não sabia, esse bolsinho é assim que eu faço. Eu faço assim. Se tem outro jeito, mais fácil. Agora você vai vir com a... Com a costura. Eu deixei o fio vermelho ainda, porque eu pretendo que ele fique... Pra ficar mais elegante. Tira um... E faça um reforçozinho. É bolso, gente. Tem que fazer esse reforço aqui. Não vai ter jeito. Ó, e vem seguindo o meu risco. Não tem como errar daí. Que está no tamanho do bolso. Você vem até o cantinho aqui, ó. Com o maior cuidado, bem em pontinha. Queria fazer redondo, dá. E aí você levanta, faz o giro. E faz a reta de baixo do fundo do bolso, ó. Cobrando. Ou o linhavo. Se você acha que está difícil, faça um linhavo antes. É isso. Faz o giro novamente. Já dá pra ele preso. Olha aqui, ó. Olha como ficou bonitinho. Depois eu só venho com ele aqui e dou... Uma... Eu vou prender esse aqui e aqui. Porque ele tem a lapela, né? E aí eu vou descobrir ainda se ela quer com um botão ou não. Olha, meninas. Aqui está o nosso bolso. Esse chão de bolso carga algumas pessoas. Ele pode ser... Agora ele pode ser dobrado assim no passar, ó. Ele fica mais... Mais baixinho daí. Aqui a gente dobra. Assim e passa... Se quiser ele baixo aqui, ó. Você dobra e passa uma costurinha aqui. Porque aqui vai vir a lapela. Certo? Então, gostaram de fazer esse bolso? Agora eu tenho a lapela. Minha lapela tem que estar do tamanho do meu bolso aqui, ó. E aí eu vou fechar ela. Nesse caso eu vou deixar o direito pra dentro aqui. Ó. Posso até marcar com giz onde eu quero fechar ela, né? E vou costurar em linha reta esse aqui. Mas eu vou trocar o fio. Vou botar tudo azul agora. Fechei aqui e fechei aqui. Ah, né? A costura aqui está dobrada a minha lapela, né? Aí eu vou usar um cantinho bonitinho. Vou prespontar ela. Vou passar uma costura em volta... Em volta dela aqui. Vou empurradinha com a mão ali, porque senão a da nada não vai. Ó, se tem uns morrinhos, né? Deixa enterrado a agulha, levanta o pezinho, faça um giro pra continuar. E não precisa cortar a costura e nem o fio. Aqui a mesma coisa. Isso. Levantei, girei. Aqui ela sempre ri, né? Não tem um fio. É danada essa máquina. Isso depende de cada máquina também. Eu gosto de refilar ela aqui em cima, tirar o excesso. Agora sim, eu venho com ela aqui, ó. Eu coloco ela aqui. Aí já sei que ela está bem grandinha, bem do tamanho que eu queria, bem... E viro ela pra cá, ao contrário. Nessa linha aqui do bolso, na linha vermelha. E aqui na linha vermelha, ó. E vou costurar em linha reta aqui. Eu acho que não vai botando, eu vou ficar sozinha, ela não falou, mas não vai botando, não. Eu vou tirar porque eu quero mostrar pra vocês como é que eu viro agora. Ó, ela está assim, né? Costurei. Está bonitinha. Depois eu cortei isso. Agora eu costurei ela pra lá, agora eu giro ela pra cá, ó. Daí não precisa estar dobrando. E aí, então, eu vou fazer uma costura só aqui em cima, aqui, ó. Tem que cuidar pra não fechar a entrada do bolso. Mas botando um centímetro de distância, já não fecha. Ó, e aí passa uma costura aqui em cima. Opa. Esse é aquele bolso bem na costura da lateral. Bolso e lapela colocado. Ó. Aqui está ela. Certo? Olha que bonitinho ficou a lapelinha e está colocado. O próximo passo agora é unir as duas laterais, aliás, a frente, o gavião da frente, que foi a única parte que a gente não tinha unido até então. Unir, fazer a limpeza no gavião da frente. Aqui o gavião da frente. Nós vamos unir e fazer a costura aqui, ó. Certo? E fazer uma limpeza com overlock, com... Fazer visar, o que você achar melhor. Costurado, agora é só... Só fazer a limpeza nessa região aqui. Fazer uma limpeza aqui. Eu faço, estou fazendo a overlock, é minha. Já quero aproveitar para mostrar para você. O próximo passo, que é o elástico. Ó, aqui está, né? Então, meninas. Eu tenho aqui a cintura do meu modelo. Eu vou tirar uma inteira e mais meia. Só para a cintura do meu modelo aqui, ó. Uma e meia. Então, de quatro partes, eu uso três. Vou fazer novamente para você ver, ó. Eu tiro uma inteira e mais metade aqui, ó. Essa é assim que eu corto o elástico para a cintura dos meus clientes, quando eles não têm ou não estão aqui para eu medir. Ou eu sigo a medida da cintura bem justa, né? E tiro uns 10, 15%. Aí depende um pouco da criança. Agora, aqui, eu costumo fazer assim, ó. Eu coloco na overlock a parte... Eu começo na parte traseira. Eu gosto... Ai, eu quero mentir ela, tá? Eu gosto de marcar o meio. Para mim, distribuir bem o elástico, né? E o outro meio, no caso, em quatro partes iguais, eu distribuo também, ó. Vou botar no alfinete, porque eu estou sem giz aqui. Então, eu fiquei com quatro partes iguais. Uma, duas, três, quatro partes iguais. Aí, eu venho com ela aqui. E se for zigue-zague, você pode fazer a mesma coisa. Vou dar uma firmadinha. O que que eu preciso? Eu sei que essa parte aqui tem que vir até essa costura aqui. Então, eu tenho que puxar ela, né, ó. Aí, eu costuro uma lateralzinha em cima, para depois fazer a virada, né? Já posso tirar. Essa aqui vem até aqui, ó. Posso puxar um pouquinho mais, se eu achar que está largo. Não me conheço esse menino? Agora, a próxima é a mesma coisa. E assim, eu tenho tecido elástico e para todos os lados, né? Para toda a roda da cintura. Ó, passou um pouquinho, não está em alto. Porque eu vou precisar também de um pouquinho aqui para sobrepor, ó. Aí, eu sobreponho aqui, ó. Ó, meu elástico colocado. Certo? Aí, você vai ver que aqui está assim. Você pode vir com uma reta aqui e costurar aqui. Ou eu faço, como eu digo que eu sou meio preguiçosa. Eu faço assim. Eu passo um overlock bem do ladinho do elástico aqui, ó. Só para unir o elástico, ó. Já uni ele, ó. Está aqui, ó. Aí, eu puxo, não tem problema nenhum. Agora, eu vou para a reta para bater o elástico. A máquina é opcional o ponto aqui do elástico batido. Eu, particularmente, gosto do zigue-zague. Então, eu boto no zigue-zague. Aqui em cima, eu mantenho os pontos largos, normal, como eu estava costurando. E daí, eu vou bater o elástico. Detalhe, isso aqui sai de algumas máquinas. É para isso, ó. Para enfiar a peça aqui dentro. Para ser mais fácil de você trabalhar. Isso é uma opção. Isso é caso você queira, né? Agora, aqui, eu vou virar o elástico aonde. Exatamente na onde ele está pedindo, ó. Certinho. Para não sobrar nada em cima. Nada aqui da parte superior, ó. Aqui não deve sobrar assim. E nem puxar demais também não vai dar certo. Porque também o pano não vai responder. Olha. Então, é isso aqui, né? Agora, você vai levando e costurando. A mão, aqui da esquerda, eu estou dando uma puxadinha lá. Porque eu preciso que a máquina não dá conta sozinha. Ela não vai obedecer a minha puxada. Porque aqui eu puxo ela. Para poder esticar. Se eu só puxar, a máquina não responde lá. Então, eu tenho que dar uma pressãozinha para ajudar aqui. Um pouquinho, é bom. E você vai fazer em toda a volta da cintura, isso. Sempre cuidando para que ele não fique empapuçado aqui. Sempre a mesma largura do elástico. Esse aqui é bom para botar em calça de moletom, calcinha de pijama. Todas as pecinhas que vocês façam com o elástico na cintura, dá para fazer nessa forma. E aí, você dá toda a volta na... Deixa eu ver aqui como é que está ficando. Ó, um zigue-zague. Está aí. No final, ele vai só sobrepor o primeiro elástico que você costurou. E já terminamos de fazer o nosso serviço de elástico, ó. Ficou com uma cintura boa, para o tamanho da bermuda que eu fiz. Certo? Está aqui o nosso elástico que eu colocado. Eu vou remontar a máquina de novo. E vou terminar agora entre pernas deles. Porque a gente ainda não fez entre pernas nem as barras. Só que falta. Você vai casar perna com perna aqui, ó. No meio das pernas. Costura com costura. E vai trazer ela aqui, ó. E vai fechar entre pernas. Ali na frente, vocês viram que eu não passei por esse ponto, né? Fica mais difícil fazer com ele fechado. Mas pode passar também, se quiser. Meninos, enquanto estão aqui no canal, vão aproveitando, vão curtindo, compartilhando. Eu vou levar na overlock. Vou limpar aqui. Vou limpar a barra e já trago para nós fazer as barras. Aqui, ó. Você passa uma overlock, que eu passei, alguma zigue-zague. Eu passei na beiradinha da barra. Mas se você não quiser, pode virar também duas vezes a barra. Aí agora é só vir com a máquina costurando onde você planejou. Detalhe. Tem umas meninas que às vezes vêm para a aula e elas fazem uma barra larga assim e elas querem costurar aqui na beiradinha. Não. Se ela está na largura assim, costura na ponta, no final da barra, tá, meninas? E é só costurar agora, fora, fora. Dá todo o contorno na peça, ó. E aí a peça já está pronta. Então, meninas e meninas, meus lindos seguidores, ó. Aqui está já a peça pronta. Aproveita, vai lá agora. Gostou do vídeo até aqui? Vai lá dar uma curtida lá. Compartilha com seus amigos, olha, a peça pronta, olha aí, ó. Olha o bolso que bonito. Vamos cortar os fios, fazer as limpezas todas, né? Aqui, ó. Tudo prontinho. Dá um like lá. Tchau, tchau, meninas.